Traiçam Não adianta tentar me enganar Me dá um beijo pra depois me entregar O Deus do céu já me revelou Faltei de nós, é o traidor Mas ele vai te revelar também Mas ele vai te revelar também Quem anda com você, mas não quer meu meu bem Mas ele vai te revelar também Mas ele vai te revelar também Mas ele vai te revelar também Cuida do teu lado, mas não quer meu meu bem Mas ele vai te revelar também Mas morreu, mas morreu Vem de noci, mas morreu Mas morreu, mas morreu Mas morreu, mas morreu Mas morreu, mas morreu Mas morreu, mas morreu Ele vai se declarar também O que você quer? Tchau. 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 Tchau.